Sem a presença de Montijo, que está fazendo exames médicos e deve assinar seu contrato ainda na tarde de hoje, o técnico Municir Ramalho e todos os integrantes da comissão técnica já estão preparando a equipe visando a estreia do Santos no Campeonato Paulista. Neymar e seus companheiros acabaram participando de mais um treinamento físico. Na sequência, Municir Ramalho falou da expectativa e da presença de Montijo, o mais novo contratado do time do Peixe. Jogador diferente, jogador muito valorizado e demorou um pouco, a gente estava acompanhando, mas a diretoria realmente se empenhou muito. A gente sabe o sacrifício que o Santos fez para trazer o jogador e ele também sabe o sacrifício que nós fizemos. E por isso que ele está muito contente e a gente espera o retorno dentro do campo, com certeza vai dar pelas características dele, pelas informações. Como jogador a gente conhece, viver, mas como profissional são excelentes. Além de bom jogador, caráter, profissional, isso é importante, porque senão não se ganha só com bons jogadores, se ganha com bom ambiente também. Então são perfis de jogadores desse nível que nós estamos trazendo. O técnico Municir Ramalho ainda aguarda mais reforços para o time do Peixe para esta temporada. Um dos jogadores aguardados e a expectativa é muito grande é Robinho. A diretoria do Santos sabe que existem muitas dificuldades para contratar o jogador, principalmente em termos salariais. Acho que o jogador tem que abrir mão de alguma coisa. Se ele quer realmente voltar para o futebol brasileiro e ficar perto da seleção brasileira, ele tem que apostar nisso. E apostando nisso é abrindo mão um pouco do salário. Por relação aos jogadores que já foram contratados, René Júnior, Neto e também o próprio jogador Guilherme, dentre eles Pinga é o jogador que Municir acredita que possa ser a grande revelação das contratações. A gente não investiu muito e essa é a surpresa. Então a gente espera que ele responda bem até a final de maio para continuar com a gente até o final do ano. A estreia do Santos no Campeonato Paulista acontece no dia 19 de janeiro, num sábado, na cidade de São Bernardo contra a equipe do São Bernardo. O Santos vai em busca do tetracampeonato. Direto do CT Rei Pelé, Guido Mortolomazi para o Caderno Regional.